Fala galera, chegando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje a gente vai mostrar pra vocês o menor país do mundo, qual que é? É ele, o Vaticano, então bora lá! Apesar do Vaticano ser considerado um país, muita gente às vezes acha que fica um pouco longe como chegar no Vaticano Mas na verdade não, na verdade o Vaticano é como se fosse um bairro Aqui em Roma mesmo, a gente está ficando bem no centro, bem perto da estação central de Roma E foi aí 40 minutinhos de ônibus, transporte público, então é bem dentro de Roma, como se fosse um bairro mesmo Já estamos chegando aqui, vou mostrar tudo pra vocês Isso aqui é bem fácil de chegar aqui, paramos com o ônibus ali na avenida principal Só atravessamos aqui a rua e já vamos entrar na cidade do Vaticano, no país Vaticano E hoje aparentemente, a minha segunda vez, da Tama acho que já é a quinta, né? Eu já vim aqui algumas vezes Mas hoje aparentemente está bem tranquilo, porque a vez que a gente veio aqui estava até uma filinha Pra poder entrar na Basílica, mas hoje aparentemente está bem bonito Vou mostrar aqui pra vocês a praça, tudo certinho Está bem vazio, ó, porque isso aqui... Isso aqui tem uma filinha ali, né? É, ali tem uma filinha, mas geralmente isso aqui, ó, dá a volta E uma informação bacana também já aí de início É que a entrada na Basílica São Pedro, ela é gratuita Então, é um lugar, assim, que tem que ir Me andam ali pra pegar a fila, pra entrar na Basílica de São Pedro Como a Tami falou, gratuito Você deve estar se perguntando Tá bom, então o Vaticano é o menor país do mundo E quem pode morar aqui? Já que é como se fosse um bairro em Roma Na verdade, você não pode simplesmente chegar aqui e falar Vou morar no Vaticano E as únicas pessoas que tem, né, o passaporte, vamos dizer assim A cidadania do Vaticano São apenas o Papa e também os guardas suíços Né, que são aqueles guardinhas Eu não tô vendo nenhum aqui pra filmar Mas que tem a roupa coloridinha E depois que o Papa, né, ele deixa de ser Papa, vamos dizer assim A sua cidadania, ela vira, né, ela acaba tornando-se italiana A mesma coisa pros guardas suíços Depois que acaba o serviço deles aqui Que eles não tão mais prestando serviço pro Vaticano Eles perdem a cidadania do Vaticano E aí a cidadania automaticamente se torna italiana E um fato interessante com relação à cidadania, né Que o Papa, o que aconteceu com o Papa anterior ao Papa Francisco O Papa Bento XVI Ele teve que abdicar da cidadania alemã Pra poder ter a cidadania do Vaticano E aí como ele renunciou, né, o cargo de Papa A cidadania dele do Vaticano acabou se tornando cidadão italiano Então é isso que geralmente acontece Porém, com o nosso vizinho ali, né, o Papa Francisco foi diferente Ele não teve que abdicar da sua cidadania argentina Então hoje o Papa Francisco tem duas cidadanias A do Vaticano e a sua Argentina Ó, demora um pouquinho Porque, né, tem que passar pelo raio-x pra entrar E aquelas recomendações de sempre Não pode, né, ombros de fora, joelhos de fora Então agora no inverno é tranquilo Mas quem vem no verão tem que se atentar a isso E não pode objetos cortantes, enfim É aquele mesmo esquema de sempre Nossa passagem pelo raio-x foi bem tranquila Mesmo estando com mochila e alguns equipamentos A Basílica fica aberta ao público de 7 horas da manhã Às 18h30 de outubro a março E de abril a setembro das 7 horas da manhã Às 19h da noite A cúpula abre uma hora depois e fecha uma hora antes E caso você queira subir até ela Deve pagar o ingresso O ingresso custa de 6 a 8 euros Caso você queira fazer parte do trajeto por elevador Essa daqui é só a entrada da Basílica Sente a pressão do negócio É muito gigante Muito monumental, enorme, enorme A construção da Basílica começou em 1506 E terminou em 1626 Sendo consagrada em 18 de novembro do mesmo ano O nome da Basílica se deve ao primeiro Papa da História São Pedro Cujo corpo está enterrado aqui Eu confesso já ter visitado essa Basílica algumas vezes Mas é sempre uma emoção pisar aqui A sua grandiosidade impressiona A Basílica São Pedro tem uma capacidade para 200 mil pessoas Mede 190 metros de comprimento E sua nave central tem 46 metros de altura A cúpula alcança uma altura de 136 metros Acabamos de sair lá da Basílica E andando aqui um pouquinho Um pouquinho à frente da saída Tem o Post Vaticano Não sei se é assim que fala Mas é basicamente o correio aqui do Vaticano E uma curiosidade é que ele é considerado Inclusive até melhor que o próprio correio da Itália Muitos italianos preferem vir aqui até esse posto Do correio para mandar as coisas daqui Além disso, uma forma Tanto quanto diferente de mandar alguma coisa aqui do Vaticano Ainda falando um pouco das curiosidades aqui do Vaticano Que são muitas, né? Mas vamos manter aí nos guardas suíços Tem uma coisa interessante também Que para você se candidatar Para ser guarda suíço Eles só pegam homens solteiros E eu li uma informação Não sei se é verídico Tem que ser acima de 1,74m Mas aí você pergunta Os guardas suíços podem casar? Sim, eles podem casar Olha o sino aí da igreja Enfim, sim, eles podem casar Mas é um processo não tão simples assim Nunca pode ficar na igreja Bom, agora que passou o sino Mas não é um processo tão simples assim Eles já tem que estar no nível de hierarquia bem elevado Para poder fazer a solicitação do casamento E o Vaticano também tem que aprovar Não apenas a solicitação Mas também a pessoa na qual ele vai casar Então é um processo aí bem, bem chatinho, né? E aí essa é a única forma que a mulher Ela consegue ter Voltando a falar da cidadania do Vaticano, né? Se ela for mulher de um guarda suíço E aí ela consegue obter essa cidadania E os seus filhos também Se ele tiver filho, né? O guarda suíço Também tem o direito à cidadania Porém, depois que o filho faz 18 anos Ele perde a cidadania do Vaticano E se o guarda suíço, obviamente, ele deixar o serviço A sua esposa também deixa de ter a cidadania Então é uma coisa bem complicadinha Bem chata Mas enfim, essa é a única maneira Já que 95% dos cidadãos do Vaticano são homens Bom dia Nosso segundo dia aqui em Roma Aqui atrás já está ficando o famoso Coliseu Mas se você quer saber tudo sobre Roma Todos os lugares A gente já mostrou num vídeo específico só de Roma Bom, a gente está voltando agora lá no Vaticano Porque hoje é domingo E parece que o Papa está aqui Em Roma, né? Então, toda vez que ele está aqui Todo domingo Ele faz uma oração ao meio-dia A gente já está indo para lá agora E vamos ver se a gente consegue ver o Papa Lá naquela famosa sacadinha Falando em Papa, né? Não sei se você Se alguém lembra Ou se sabe Que já teve um atentado ao Papa E foi com o polonês, né? O Papa João Paulo II Em 1981 Quando um turco Ele atirou contra o Papa O Papa, ele ficava em cima daquele jipezinho branco, né? Que na época não tinha a proteção balística que hoje tem Que é protegido com vidros à prova de bala E o cara conseguiu dar quatro tiros no Papa Dois pegou no estômago Parece que na região do intestino delgado Um no ombro e o outro na mão Alguma coisa assim O Papa quase faleceu Mas ele conseguiu sobreviver E o mais interessante de toda essa história Que teve um encontro depois Com o Papa Com o cara que fez o atentado terrorista Ele foi decretado, né? Prisão perpétua Aqui na Itália E o Papa se encontrou com ele Eles tiveram uma conversa de 20 minutos Mas essa conversa Ninguém sabe o que aconteceu E o Papa disse que é um segredo entre eles mesmos Por fim, o Papa pediu o perdão Pra esse cara que tentou Contra a vida dele mesmo E foi concedido o perdão E a Itália extraditou ele pra Turquia Depois dos anos 2000 Alguma coisa assim Só que chegaram na Turquia Ele também teve a sua prisão decretada Prisão perpétua Porque ele já havia matado um jornalista na Turquia Depois, quando ele tinha 52 anos Ele foi liberado Não sei se foi solto permanentemente Mas ele voltou aqui no Vaticano E deixou flores brancas No túmulo do Papa João Paulo II Segundo ele, ele precisava desse gesto Como uma forma, talvez, de arrependimento Bom, a gente quase deu um vacilo daqueles, né? Ficou bem legal A gente tava lá de frente à Basílica Que na real é desse lado de cá É, ele vai tá aqui em cima ali Aonde tá aquele tapetinho vermelho ali Eu vou filmar com a câmera aqui, ó Ele vai aparecer ali E dar um tchau pra gente, né? Ao meio-dia Tava esperando aqui A sorte que a Tham me reparou Um minutinho Eu vi que tava todo mundo virado pra ali Só os bonitos do outro lado Tava tudo vazio lá Aí tem alguma coisa estranha E tá todo mundo virando aqui, ó Todo mundo esperando O Papa parece Pari fratelli e sorelle Buongiorno 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 Nel Vangelo della liturgia odiana Vediamo Gesù Che inaugura la sua predicazione Finita la lettura Gli occhi di tutti Erano fissi su di Lui E Gesù Su questo oggi E la prima parola della predicazione di Gesù Reportata nel Vangelo di Luca Buongiorno Bom, após avistarmos o Papa Pela primeira vez Pessoalmente Tava meio longe Mas foi pessoalmente É uma emoção muito grande Apesar da gente Não ser católico praticante Mas é uma É uma emoção grande Estar presente, ver ele Acompanhar uma missa Ainda que a gente não entenda tudo Mas Vale a pena É, a Reza foi em italiano Mas dá pra pegar umas coisinhas Porque é um pouco parecida aí Algumas palavras com o português Então é isso Se inscreve no canal se não é inscrito Comenta aqui embaixo O que vocês acharam aí do Vaticano E nos vemos no próximo vídeo Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto